Através das redes sociais, o governador coronel Marcos Rocha anunciou que a alíquota imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação não será reajustada no estado. Segundo o governador, em Rondônia o ICMS não tem reajuste há mais de cinco anos, mantendo estável o percentual, sendo 26% sobre a gasolina e o álcool e 17% sobre o diesel. Rondônia continuará com o ICMS congelado para não impactar no preço dos combustíveis. O governador ainda ressaltou ser contra o descongelamento no país durante a reunião com os demais governadores. Marcos Rocha diz também que em Rondônia ele tem autoridade para manter congelado, pois é uma situação que o estado consegue sustentar pelo fato de Rondônia estar superavitária. Outra notícia anunciada pelo chefe do executivo estadual é sobre o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que ganhará um desconto de 20% para pagamento à vista. No vídeo, o governador explica que o IPVA não teve reajuste no valor. O que aconteceu foi que o patrimônio, o veículo, teve aumento no valor no preço de comércio, a tabela FIP. A porcentagem do IPVA é a mesma dos outros anos. As alíquotas de Rondônia não sofreram alteração. As alíquotas de IPVA de Rondônia estão entre as menores do país.